Então, a gente vai jogar Rainbow Friends. Quem não conhece Rainbow Friends, é um jogo que fizeram de Roblox muito parecido. É, na minha concepção, assim, pelo que a galera descreveu, né? Pelas imagens que eu vi, porque eu vi alguns prints só, tá? A gente tem que realizar algumas tarefas que o jogo manda. Mas parece muito pop playtime versão Roblox, assim. Tem uns bichos que parecem uns brinquedos meio estranhos. E aí, é esse rolê, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque a gente vai ter que ser perseguido. A gente joga online com outras pessoas. O povo vai morrendo, a gente vai sobrevivendo. E quem, tipo, sobrevive, quem não sobrevive, morre, acaba o jogo. E eu quero ser um dos sobreviventes. Será? O povo tá falando que é o pop playtime da Shopee. Ah, gente, aí eu já não sei, entendeu? Capítulo 1, Fragment Games. Tá carregando. Sei muito bem o que vai acontecer. Esperando outros jogadores. Olha meu arroba aqui, é ojeanlucão. Que tudo. O bacon do gato. Gente, eu não sei muito que bem o que que... Eu nunca joguei, eu nunca joguei Roblox. Eu acho que eu joguei uma vez, não sei. Eu sou bem ruim, então. Vou ver aqui o que vai acontecer. A skin de bilhões. Ai, gente, eu não tenho skin, não. A skin que eu tenho é do que o jogo me dá. Ai, que alto! Joguei um pouco mais pra baixo aqui. Tá bom o volume pra vocês? Tá bom? Mundo estranho. Então a gente tá num carrinho, indo pro mundo estranho. O que que tá acontecendo? Ah, que ótimo, né? Em vez de ir pro parque, a gente foi pro buraco. Pro buraco profundo. E morremos. Fim do... Gente! A gente sofreu um acidente gravíssimo. Saúde debilitada. E aí? Bem-vindo. Bem-vindo. Eu preciso da sua ajuda. Ai, não sei se eu quero te ajudar. Que isso? Ih, que isso? Meus blocos caíram. Menino. Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta. Não tô afim. Boa sorte. Obrigado. Cadê eu? Ai, dá pra ajeitar. Oi, gente! O que que é ser? Ser o agacho. Ai, eu viro uma caixa! Não sei por que que eu viro uma caixa, não. Mas tudo bem. Tá, então a gente tem que catar os blocos pelo mapa. E eu preciso fugir de alguma coisa? De alguém? É só catar bloco? Tô entendendo muito bem o conceito desse jogo, não. Mas falaram que vêm uns bichos. Cadê os bichos? Gostaria de encontrar algum bicho pra poder saber do que que eu preciso me esconder. Teatro. Que isso? Ó, tem um bloco aqui. Ai! O bicho tá ali! É esse aqui? Ai, 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 ai! O bicho é azul! Sai, menino! Sai, menino! Vai morrer! Vai morrer! Ai, achei um bloco. Onde é que eu boto o bloco? Eu não sei onde eu boto o bloco. O bicho azul tava ali. Era aquele bicho. Onde eu boto o bloco, gente? Onde eu boto o bloco? Ai, tô muito aflito. Não gostei desse jogo. Me deixou nervoso. A imagem é bonita, mas dá nervoso no coração. Não gosto de jogo que me deixa aflito. Essa porta... Ai, não é uma porta falsa. Ai, meu Deus. Gente, o bicho tá rindo. Tô ouvindo o riso do bicho. Onde eu tenho que botar, gente? A bola? A bola não, o bloco. Ô, menino. Tô vendo você andando. Você é numa caixa... Aqui, é o teatro? É aqui que eu tenho que... Ai, eu guardei um bloco! Ai, o meio... Ai, menino, que asão. Que susto que eu tomei. Achei que era o bicho grande, que tem uma asa gigante. Você tinha que ser uma razão um pouco mais discreta pra não atrapalhar. Cadê o bloco? Pô, mas é difícil, né? O bloco... Eles escondem um bloco num buraco profundo. Tá, calma. Achei um bloco. Se eu não achar mais bloco, eu vou ser assassinado, gente? Eu tenho que achar mais blocos? Eu vou seguir esse povo que parece que sabe o que tá fazendo. Vou atrás deles. Se bem que se eu for atrás deles, eu não vou achar bloco, né? Ai. Vou pra cá. Que isso? Maguinha. Sai, menino! Sai, que eu tô achando meu bloco aqui! Eu, hein? Que isso? Um buracão. Desci pelo buraco. Tem bloco aqui, não? Gente, eu não... Não tem bloco nesse jogo. É assim mesmo? Tem que catar os blocos? Eu tô fazendo certo? Porque eu meio que não sei o que eu tô fazendo. Acho que... Tem que virar a caixa? Oi, menino. Tudo bem? Amigão, você. Ai! Ele tava ali? Eu morri? Obrigado. Ganhei 50 centavos. Obrigado. Espero que o Blue não tenha... Te assustado, sei lá. Acho que era isso que ele falou. Eu sobrevivi? Já é só não morrer. Ih, agora tem um bicho verde. Parece uma minhoca louca. Adorei. Agora vai fugir desse bicho? Descanse um pouco. Você vai precisar pra amanhã. Olha, morreu a Bia 360 Beatrias. Morreu. Se foi. Mas eu estou vivo. Eu e meus amigos. Mas uma morreu, gente. O povo tá tudo virando caixa. Eu vou virar também, né? Não sei se eu tô fazendo errado. Ai, dá pra virar e desvirar. Que gracinha, gente. É trabalho em equipe. Todos os jogadores ajudam pegando bloco. Ah, tá. A caixa serve pra quê? Pra me esconder do bicho? Ah, pro bicho não me ver. Tá bom. Gostei. Parece que Green está acordado. Green é o outro, né? O que tem o molenga. Acho que ele sabe que você está aí. Sabe não, meu amor. Sabe não. Não precisa se preocupar com ele. Ele é cego. Como ele pode pegar se ele não pode te ver? Que isso? Não quero que ninguém me pegue, gente. Tô ótimo aqui na minha vibes. O que eu preciso fazer agora? Que eu não tô entendendo. E tem umas comidas aqui, umas ração. O que eu tenho que fazer? Ai, eu vou pegar a ração na frente dessa pessoa. Peguei primeiro. Peguei primeiro. Ih. Os bichos! Os bichos! Ai, 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 ai. Ai, gente, que horrível. Vou voltar o caminho. Ai, eu tomei um susto muito grande. Era dois bichos. O Lucas foi aqui ver se eu tava vendo. O berro que eu dei. Era o bicho verde e o bicho azul, gente. Pelo amor de Deus. Vira caixa. Eu não vou virar caixa, não, gente. Que eu não sei. O botão é muito longe um do outro. Ai, menino. Menino, me ajuda. Você que já jogou esse jogo. Esse menino que tá andando aqui. Me ajuda, pelo amor de Deus. O que eu preciso fazer? É aqui? Coloquei. Ganhei cinco centavos. Vai, garoto. Vamos pra cá. Ai, tá meio escuro aqui, hein. Bia 360 foi encontrada. Ah, menina. Tristeza. Morreu, gente. Foi com Deus. Ai, garoto. Que susto que eu tomei também. Ai, que jogo aflito. Ai, acharam. Lauren Wild. Lauren Wild. Foi encontrada. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Tá me seguindo por quê? Eu quero pegar meu negócio sozinho. Sai. Virou caixa. Por que o povo vira caixa? O bicho não tá nem vindo. O povo vira caixa. Calma, gente. É só quando o bicho aparecer. Vamos ser um pouco mais corajoso. E olha que eu sou cagão. Mas vocês... Ai, eu ouvi um rim gritos. Ouvi um... Acho que o bicho tá vindo atrás de mim, gente. Pra virar caixota agora? Ai, garoto. Que susto. Ai, gente. Eu tô com medo de ir pra lá. Tô ouvindo um barulho muito tenso. Dá uma voltinha. Ai, gente. O que eu tenho que fazer? Aqui é o teatro. Mas eu não tenho nenhuma comida pra botar lá no teatro. Eu só botei uma comida. Eu sou horrível nesse jogo, né, gente? Tô concluindo. Ah, tá me indicando as comidas, eu acho. Ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O bicho azul. O bicho azul. Tem uma comida ali. O bicho verde. Gente, o green. O green. O green. Eu vou correr. O green. O green veio, gente. Vou pra cá. Pô, mas aí, como é que eu acho o bloco também? Eu não consigo achar, né? Porque o bloco tá no lugar que aquele bicho tá. Que barulhinho é esse? Plim, plim, plim. É o bicho vindo me comer? Gente, me ajuda. Olha, gente, ganhei 75 centavos. Então, na verdade, eu acho que, tipo assim, eu posso ajudar as pessoas, mas se eu também não quiser ajudar, não tem problema, né? Gente, isso é uma surpresa. Laranja saiu de sua caverna. É outro bicho? Talvez ele tenha cheirado a comida. Pera aí, então agora é o laranja, o verdinho, o azul? Gente, assim, né? Me prejudica. Nossa, morreu uma galera, hein? Lorena e Bia. Foram com Deus. Que bom que eu tô vivo, né? A gente tem que pensar no nosso. O povo vai morrendo, a gente sobrevive no que dá. Vou virar caixa, meus amigos. Olha só, é minha mágica. Se o mágico faz mágica, a feiticeira faz feitiço. Ih, ih. Que que é isso? Sobe a caixa, a caixa da mágico. Sou eu. Tá, uma galera. Beleza. Essa noite é a última noite. Depois de consultar a minha máquina, vou te mostrar por que você está aqui. Ih, tem um motivo, uma razão, cuja qual? Hum. Por que as aberturas começaram a vazar? São três bichos. O único que não vê o verde, né? Tá, beleza. Entendi. E o que que eu tenho que fazer? Ai, olha. Peguei um negocinho. Ah! O bicho azul! O bicho azul! Ui! Ah! Eu morri. Mas, gente, o bicho nem apareceu. O roxo fica nos dutos. Ah! Gente, desculpa! O moleque desistiu, já tá ignorando o chat. Gente, eu não consigo ver o jogo e olhar o chat, não. Eu sou a pessoa que só consigo fazer uma coisa de por vez. Vamos lá, então. Vou jogar de novo. Me ajudem. Vamos lá. Não era pra colocar a caixa quando ele... Era pra colocar a caixa quando ele aparece. Ah, tá. Beleza, entendi. Tá. Você tem que andar no lugar onde estão as pegadas. Joga de novo. Eu percebi que morri. Morrei, Jean. Eu percebi, gente, que eu faleci. Jean, tem que andar onde não tem água. Ah, tá, gente. Aí eu não sabia disso, né? Então tá. O primeiro e o segundo bicho, eu acho que eu não vou morrer. Voltar ao lobby. Quero jogar de novo. Não gostei. Quero jogar de novo. Não fiquei satisfeito com esse fim. Vou jogar mais uma vez. Ai, eu gostei desse jogo. Ai, ele é muito legal, gente. Muito divertido. Sai! Sai! Sai do meu ônibus! Ai, por que o povo é bonito assim? O meu boneco é feio. Olha o meu boneco pálido. O povo tem uns bonecos bonitos. Quero bonecos bonitos. Gente, eu amei esse jogo. Indo em uma viagem de campo. Gente, a gente pode jogar junto depois. Vamos jogar, gente. Não sei como é que faz pro povo jogar comigo. Já dá pra jogar com os inscritos. Como que faz isso? Vou jogar. Mas calma, deixa eu jogar isso aqui que eu já entrei. A gente... Ai, vamos marcar um dia pra jogar com vocês. Que eu acho que é mais fácil. Porque vocês vão ter que me ensinar como é que cria. Não sei criar, não. Eles têm dinheiro já. Ai, gente. Não precisa me humilhar, né? Que o povo tem dinheiro pra poder ter skin. Eu não tenho. Mas tudo bem. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Vamos lá. Vamos jogar de novo. Porque eu gostei desse... Ai, gente. Eu gostei desse jogo. Me diverti. Claro, me assustei. Sim, me assustei muito. A cada fase vocês vão me explicar o que eu tenho que fazer do bicho. O bicho azul eu já entendi. Tranquilo. Ai, o outro bicho também, o bicho verde, ele não enxerga. Também é tranquilo. O outro bicho eu não posso ir onde tem água? Beleza, não vou onde tem água. Eu vou ficar andando atrás dos outros. Porque aí alguém vai na frente, quando a pessoa virar uma caixa, eu viro uma caixa. Eu vou seguir os outros, que eu não vou dar de louco aqui na frente dos coisas. Eu tenho que seguir quem tá fazendo as coisas direito, que não é o meu caso. Entendeu? Cuidado com as ventilações. Gente, eu não sei nem o que é ventilação. Vivi Game. Já é burro, hein? Obrigada, Vivi. Eu joguei esse jogo, né? Dá um pouquinho mais de paciência comigo. Bem-vindo, eu preciso da sua ajuda. Ai, meu amor, isso daí a gente já entendeu. Ai, vai perder o bloco. Ai, eu vou ajudar a pegar o bloco. Ai, ó, peguei o bloco. Ai, entendi. Essa parte a gente já entendeu. Que era uma coisa mais aventura. Meus blocos caíram. Tudo que você precisa fazer é encontrá-los. E colocá-los de volta. É o que eu vou fazer. Beleza. Beleza, beleza. Beleza. I wanna do like a lobby. You move like a lobby. Vou seguir esse aqui que tem skin cara. Que ele deve saber jogar. Quem tem skin cara, a gente segue. Breninho. Breninho! Breninho! Espera o seu amigo. Ai, peguei um bloco. Dá pra pegar vários blocos. Peguei two blocos. Gente, eu sou muito bloqueiro. Three blocos. Gente, eu sou o rei dos blocos. Gente, para tudo. Todos os blocos do jogo estão comigo. Olha. Gente, todos os blocos são meus blocos. Quero pegar mais blocos. Eu vou aproveitar e catar todos os blocos. Ai, bebê! Quem tem quatro blocos? Dois! Eu que vou zerar o jogo. Aaaaah! 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 Ai! Ai! Eu posso andar como caixa? Com medo Ai, bebê Não me pegou Segura essa, queridão Achou que ia me pegar Errou, xix Cadê o negócio, gente? Tô cheio de bloco Me leva pro lugar, amigo da skin Ai, é no teatro aqui, ó Ai, bebê Coloquei mil blocos que eu tinha Ajudei muito vocês Arrasei Arrasei Eu fui o rei dos blocos, ganhei vários centavos, gente Te amo, gente Agora vem o verde, o verde eu também sou bom Ai, eu viro ruim no outro No último, que orgulho do meu Jean Gente, eu peguei muitos blocos, você viu? Eu entendi, gente, eu viro a caixa Ó, nesse segundo eu também acho que eu sei o que fazer Eu só não sei no terceiro Ai, no terceiro vocês me ajudam que eu não quero morrer na mesma fase, não Descanse um pouco, você vai precisar Olha, morreu só isso aqui Ih, morreu duas pessoas, na verdade Um era veterano, inclusive, hein? Eu sou zero veterano Próxima noite em 14 segundos Vou virar a caixa Que eu gostei desse jogo aqui, ó Olha o homem Ele tem uma roupa muito estilosa Ele tem até fã de ouvido De gatinho Super estilo, Davi Davi Renata Davi Renata 2016 Caixa Beleza Parece que Green está acordado Acho que ele sabe que você está aí Não precisa se preocupar com ele Ele é cego Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Ah, meu amor Mas aí, né? Vou na frente Vou na frente Eu quero pegar as comidas na frente do povo Deixa eu pegar minha comida Peguei Comida number one Ai, eu estou muito rei das comidas O povo tudo vindo atrás de mim Para eu pegar minhas comidas Ó Comida number two Querida Quer roubar minhas comidas? Você está louca? Ah! O bicho! Ui! Davi Renata, menino Volta para lá Ai Meu amor de Deus Que perigo Meu filho Não precisa ficar usando essa caixa agora, né? Mínima necessidade Vamos ser cagão No limite certo Porque agora Essa fase aqui não é tão complexa O bicho azul Menino, o bicho Volta Vai morrer Vou descer por aqui Sei nem que lugar é esse Eu ia falecer pulando aqui Mas eu pulei Que eu sou vida louca Sou vida louca Pegaram já as comidinhas, amigas? Minhas amigas Pegaram não? Pegaram não? Gente, vocês não podem ter tanto medo assim De pegar as coisas Senão a gente não vai em sua fase O medo Ele é inimigo Da vitória Sabe? Cadê o teatro? O medo é inimigo da vitória Vocês não querem ganhar? Ou não querem? Davi Renata Você é raça Olha, coloquei dois de uma vez O Davi Renata tá ficando parado aqui Ele levou pra vida isso Breninho colocou uma comidinha ali também Ai, pegaram alguém Evisa 900 foi encontrado Perigo, perigo Davi Renata Ali é comida, menina Pega Isso Isso Vai, eu vou te dar retaguarda Mary Vai entregar comida Vai, gente Tu tá com três Ô, Breninho Vai lá entregar Vai, Breninho Falta só um É o teu, Breninho Vai lá Ai, tá sem comida O bicho verde Puts, grilo Pô, gente Não vai entregar comida, não? Só faltava uma pessoa Pra entregar comida Ganhamos Ganhamos Isso 75 Agora essa fase 3 Gente, me explica Me explica a fase 3 Ficou uma linha d'água Explica isso Se esconde quando Quando ver os bichos Se esconde na caixa E não se mexe Beleza Eu virei veterano Eu virei veterano Eu virei veterano Agora eu sou o jogador Veterano Ouviu, Davi Renata? Quem é veterano? Sou eu, Davi Renata Vou entrar aqui, ó Vamos se esconder na caixa Pronto Essa noite é a última Eu só quero vencer a última noite, gente Não toca na linha laranja Quando aparecer Depois de consertar minha máquina Vou te mostrar Por que você está aqui Esse eu vou trabalhar Um pouquinho mais com cagaço Ah Por que as aberturas Começaram a vazar? Onde tem água Então não pode ir também Não anda na água Na frente do ralo Tá bom Entendi Entendi E super respeito Vou seguir a Mary Ai Ai, que medo Tem coisa aqui Encontrar o Ed Ai, tem água ali Ai Gente, essa fase é muito complexa Eu vou seguir esse menino Que é pro player Ah Menino Vou passar na frente Eu vou pro teatro Ai, tem uma lanterna aqui Coloquei uma luz Eu coloquei uma luzinha Bate o sino Pequenino Sino de Belém Eu acho que eu vou tentar ajudar As pessoas menos nessa fase Porque eu tô com bastante medo Vai ser um pouquinho mais sutil Ai, tinha um ralo bem ali Tem água ali Não, não vou passar Não tô louco Não estou louco Ainda Oh, minha filha Faz alguma coisa Alguém tem Ai, o bicho verde O bicho Eu falei até verde O bicho verde Ai, vou me esconder Pronto Tô escondido Sangrou 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 B4 Melissa Vai matar essa noturninha também Tá de bobeira aqui Vai morrer, querida Eu vou ficar bem paradinho aqui Meu Deus Tão matando todo mundo Tão matando geral Eu vou sair Eu vou atrás Davi Renata Que é pra play Vai, boss Uuuuh 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 Acabou Ai, meu Deus Acabou a luz O quê? A máquina está bem Está muito escuro pra ver A gente vai jogar no escuro Agora Morreu uma galera Só temos quatro Amigos Temos que nos unir Temos que Temos que nos unir Tô com muito medo Mas vamos nos unir A união faz a força O que é isso aqui? Davi Renata Entra na minha caixa Mary Cara, morreu todo mundo Parece que você vai ter que ligar a energia de volta Ai, mas eu não tô afim Só tem cinco sobreviventes Encontra uma maneira de ligar o gerador De backup Quem sabe Talvez eu até deixe vocês saírem depois Eu quero ir embora Vai me deixar sair Jean, essa parte é fácil Você provavelmente vai precisar disso Tá, tem que pegar a lanterna então Isso aqui é a lanterna? Beleza Minha lanterninha Eu vou atrás do Breninho Breninho arrasa O bicho da água também tá aqui, gente? Quem tá aqui? Menino, tem água ali Como que você passou ali? O bicho não te pegou? O bicho azul O bicho azul Tá muito escuro, gente Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da... O bicho green O bicho green O bicho green Tá todo mundo correndo do bicho green Pronto, gente Davi Renata morreu Davi Davi vai fazer falta, gente Rip Davi Renata Cara, tá muito escuro Davi Renata Ai, já morreu, né? Ai Que barulho é esse? É um barulho estranho Ai, tá pegando fogo Ai Ai Eu não achei um negócio pra ajudar a minha equipe Eu fui um completo inútil Ai Chega 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 Morri Só sobrou Marys Sabe? Já não encosta nessa linha Não sabia, gente As regras do jogo Bom Morri Se vocês gostarem A gente pode jogar numa próxima Todos juntos Porque eu tenho outros jogos pra jogar Senão eu vou ficar jogando esse jogo Pro resto da minha vida Cheguei na fase 4 Mentalizem isso Fase 4 Ai eu jogo depois pra tentar Não tem mais quantas fases, gente Nesse negócio 20 Ai, gente Foi isso que aconteceu pra gente Ih, morreu também Uri Fim Ih, sobrou só o Breninho Breninho que lute, né? Breninho que lute Ó a mãozinha ali pra pegar ele, ó Breninho foi sagaz É isso, gente Ai, era a última fase Meu Deus do céu Eu não acredito Mas calma Vamos ter paz Vamos ter paz na vida Deixa eu ir aqui, ó Beleza Gente A gente joga numa próxima Deixa eu voltar aqui pro negócio Nós arrasamos Entregamos conceito nesse jogo Fui muito ruim Mais ou menos Mas tudo bem Ai, tem pedido de amizade Não tem uma opção Aceitar todos? Não tem, né? Tem que aceitar Gradativo Aceitar Ai, eu não tô muito aqui entendendo Tem limite de 200 amizades Ah, meu amor Vou lotar agora Entendeu? Nesse exato momento Ih, gente Tá bloqueando aqui Que o povo tá mandando mensagem Bloqueou o meu Roblox Travou, gente Das mensagens aqui que eu recebi Ai, eu sou muito pop no Roblox Mentira Travou tudo mesmo, gente Tô nem zoando Travou o Roblox Depois eu aceito o povo É isso Tá? Eu falei Roblox É Roblox, né? Enfim, olha eu Falando tudo errado Gostei desse jogo Se vocês curtirem muito e gostarem Eu posso trazer de novo depois É isso